Tá ligado, já tá no... Já tá no... Já tá no... Esse Enduro Independência tá desligado Esse Enduro Independência é o melhor Enduro As trilhas foram as melhores Possíveis, todos os trilhas Inclusive eu e Ronaldo Carvalho Ronaldo Carvalho Achamos a trilha maravilhosa Fizemos todos os dias E a trilha foi maravilhosa Seja de todos os estados do Brasil Estamos empolgados com essa trilha Parabéns a equipe organizadora Flávio Brigolini, Neme E toda a sua equipe organizadora Parabéns! Beleza! Esse é o Santos New Braz Honda Max Moto Beleza!